Hoje eu vou esclarecer para você todas as suas dúvidas sobre a operação e as funções do controle remoto do seu ar-condicionado Eugin Eco Plus. Eu sou o David Zeferino e neste vídeo, neste canal, eu compartilho com você a minha experiência e o meu conhecimento no setor de ar-condicionado. Por isso é muito importante que você confira se você está inscrito no nosso canal, ative o sininho da notificação e já deixa um like maroto aí para a gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um tutorial completo, passo a passo, com todas as funções do controle remoto do seu ar-condicionado. Aqui ao centro nós temos a tecla de liga e desliga. Na função ligado ele fica essa janelinha acesa do lado da temperatura. Na função desligado ele fica assim. O display ele fica ligado mostrando a temperatura e a função de operação, mesmo com o aparelho desligado. Acima da tecla de liga e desliga nós temos a tecla ajuste, que é para ajustar a temperatura na qual nós vamos utilizar o aparelho. Agora vamos às teclas do lado esquerdo. A primeira tecla, a tecla função, é as funções de modo do aparelho, que é modo automático, refrigeração, desumidificar e aquecimento. E o último modo, que é o modo de ventilação, onde o aparelho só vai circular o ar. Abaixo da tecla função nós temos a tecla oscilar. A tecla oscilar e a tecla direção do ar são duas teclas para o controle do fluxo de ar. Na tecla oscilar, ao pressionar ela, o aparelho entra no modo de movimento, para cima e para baixo. Pressionando mais uma vez eu desabilito a função de movimento. Na tecla direção do ar, cada vez que eu pressionar a tecla, o aparelho vai adotar uma posição do flap, para baixo ou para cima. Aqui ao centro, abaixo da tecla liga e desliga, nós temos a função dormir. Ao pressionar a função dormir, o aparelho entra no modo econômico e também no modo de conforto. Abaixo aqui à direita nós temos a tecla visor. A tecla visor, ela serve para apagar a luz de LED do painel do aparelho. Do lado da tecla visor, nós temos a tecla turbo. Se você necessita de um resfriamento rápido, pressionando a tecla turbo, o aparelho entra no modo de resfriamento rápido. Acima da tecla turbo, nós temos as teclas de programação do timer, o ligar programado e o desligar programado. Pressionando uma vez no ligar programado, vai aparecer aqui embaixo o timer on e o horário. Pressionando mais uma vez, é possível mudar e selecionar o horário que nós queremos programar o ligar desse aparelho. Para desprogramar, nós temos que levar até o 00 e deixar que o aparelho desprograme. Aí ele desabilitou o ligar programado. No desligar é a mesma coisa. Pressionado ele, ele vai aparecer timer off. E se eu continuar pressionando, eu vou selecionar aqui o horário que eu quero que ele desligue. Também é necessário levar ele até 24 horas e zerar o horário para poder desprogramar. Outra forma de desprogramar o timer, é pressionando o liga e desliga do aparelho. Pressionei o liga e desliga, eu também desprogramo a função de timer. Acima do ligar programado, nós temos a tecla de velocidade, que é a velocidade do ventilador da unidade interna. Nós temos aqui a baixa rotação, média, alta. E pressionando mais uma vez, quando a setinha não está visível aqui no display, nós estamos no modo automático, onde o aparelho vai selecionar a melhor forma de ventilação. Com um tutorial completo destes que eu acabei de apresentar para você, eu tenho certeza que você não precisa economizar no like. Então clica aqui embaixo no like, deixe um like para a gente que ajuda muito a impulsionar o nosso canal. Se você tem mais alguma dúvida sobre a operação das funções do controle remoto deste seu aéreo-condicionado, coloque aqui embaixo nos comentários e nós vamos criar um vídeo para você. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.